Lancei uma droga, já pensam que o puto é da Maze Se achas que eu fumo, te enganas Menor sou morcego, pressivo, sou rap chinês Cuidado com o que tu mamas Só quero fazer bem, clichê, niggas, façam vocês Eu não tô a cuca da fama Minha vida é um filme, eu sou Tony Montana E entre a escorregar nesse game tenho rama Respeito o processo e atraio o sucesso A vida é uma festa, não percam o ingresso Só quero ficar bem neste mundo propenso A muita maldade e comparações A vida que eu tenho não é de milhões Na vida só tenho de andar como monge Eu vim pra ficar e mudar os padrões Sou tão no começo a educar os patrões Ninguém estão todos na minha cola Desesperados, tão verma decolar Cheio de opiniões Na sacola Sangue e suga Só querem me atrapalhar Heira Estão todos na minha cola Desesperados, tão verma decolar Cheio de opiniões Na sacola Sangue e suga Só querem me atrapalhar Hoje não Não tenho tempo Hoje não Eu estou no estúdio a gravar Hoje não Não estou a tratar opiniões Hoje não Hoje tenho o deal a fechar Hoje não Hoje não Não tenho tempo Hoje não Hoje estou no estúdio a gravar Hoje não Não estou a tratar opiniões Hoje não Hoje tenho o deal a fechar Não percebes o meu feeling Sou uma nem G-man Eu não sou fofinha Menos fofinhos são vocês Cara, mas nem clean E não conheço ninguém Acabou, acabou Eu não tenho ex Tua opinião não me interessa Então não me estressa Me tira dessa Eu tenho pressa Uma mão na cabeça Me tira dessa Eu sou uma peça Muito importante no movimento Então quando eu bater as botas Um Winnimutani Falei Shmok no outro beat Madafaka Fingiste não ouviste A um e tonga Tipo Bacca Se quiseres beef Terentei sua vaca E aproveita Leva toda 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 Toma nada Agora somos do momento Fake, nigga Sangra Ou faça como designer Panda, panda, panda Coz a mim de zap Nigga, eu não estou na varanda Então olhará pra cima Veja lá quem que manda Não é só por ser da turma de exagero Que eu exagero Pra daí eu não feiro Dia, noite, na via A fazer dinheiro Deus, meu curandeiro Deus, meu curandeiro Sabe, feiticeiro Bima, benzabela, bugara E o número inteiro Ini, mini, mani, mo Abanço, vacio E ninguém já sou Dore, me faço Lá se dou Nigga, no, you know Sempre sim, tipo Tô a dar pinão Hoje não Não tenho tempo Hoje não Eu estou no estúdio a gravar Hoje não Não estou a tratar opiniões Hoje não Hoje tenho o deal a fechar Hoje não Hoje não Não tenho tempo Hoje não Hoje estou no estúdio a gravar Hoje não Não estou a tratar opiniões Hoje tenho o deal a fechar Married to the money I don't even fuck my exes Pesas vão caindo Like the niggas playing Tetris Sempre investindo Cause I gotta pay my taxes No camarão, cara Você já already got my master's degree Eu não sei quem és Não te vi Já devia cobrar cash a TV Exxon me disse Bro, you gotta splash on the beat E já fica controverso essa shit Porque eu controlo a wave Eu sou Lili I'm a self-made, bro, indeed Puto full de ways nessa street Now you gotta pay for a fee Claro que eu mudei So you da tua bae I'm a peep Tenho a tua bae I'm a dick Now she trying to lay on the stake Eu nem procurei, eu sou freak Gotta get this money, my nigga Now I don't even sleep Nigga, estão todos na minha cola Desesperados, estão ver-me a decolar Cheio de opiniões na sacola Sangue e sugais só querem me atrapalhar Heiras, estão todos na minha cola Desesperados, estão ver-me a decolar Cheio de opiniões na sacola Sangue e sugais só querem me atrapalhar Hoje não, não tenho tempo Hoje não, eu estou no estúdio a gravar Hoje não, não estou a tratar opiniões Hoje não, hoje tenho o Dila a fechar Hoje não, hoje não, não tenho tempo Hoje não, eu estou no estúdio a gravar Hoje não, não estou a tratar opiniões Hoje não, hoje tenho o Dila a fechar Tchau, tchau